A ministra da Cultura, Marta Suplicy, disse durante o programa Bom Dia, Ministro, que o Vale Cultura já poderá ser utilizado pela população a partir de dezembro. Este ano, nós vamos lançar o programa, eu acho que as pessoas vão começar a entrar os seus primeiros cartões em outubro, né? Aí, novembro, muita gente que nem sabe do programa vai falar na sua empresa, vai pedir e tal. Novembro, nós já vamos ter mais. Em dezembro, muita gente vai poder usar o seu Vale Cultura também, Luciano e Eder, vai poder usar o seu Vale Cultura para o Natal, né? Mas nós temos 300 milhões disponíveis para gastar este ano. E eu não sei se nós vamos conseguir gastar, porque a gente está começando em outubro, novembro, né? Mas o que eu fico animada é que quando você começa um programa dessa envergadura, que vai mudar a cara da cultura no Brasil, porque é uma injeção de dinheiro enorme, você sabe que não é na hora que as empresas fazem adesão. Agora, isso é um impacto do Vale Cultura que eu estou achando sensacional, porque não é só a possibilidade de quem ganha até cinco salários mínimos poder aderir, mas é a possibilidade da produção cultural ser muito reforçada. E até espetáculos que tinham... Faziam um espetáculo, até cobravam uma quantia razoável e tal, mas as pessoas não tinham essa quantia razoável para ir. Agora vão ter. Então, isso tudo vai ter um impacto gigantesco na cultura brasileira. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com.br www.arra.tvnbr 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 Obrigado.